Música No vídeo de hoje, treinamento para ser o melhor goleiro do YouTube Mirim com o treinador Será eu o novo treinador de goleiro do goleiro de capacete? Música E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o goleiro de capacete do YouTube E hoje eu trouxe ele novamente aqui, o mecânico, o Borges Só que ele também tem uma escolha de futebol Ele é professor, é treinador e hoje ele diz que quer me treinar Para ser um dos melhores goleiros do YouTube para enfrentar Igor Rezende, Arthur Galera, eu vou fazer ele ser o melhor goleiro, ó, já treinei o Arthur Um treino de explosão ali, isso daí é muito importante para um goleiro E o outro vai ser um reflexo aqui, cara, que eu quero ver se vai estar em dia E o principal de tudo, meu, sai dando gol, que tem muito goleiro aí tomando muito gol besta aí Galera, eu tenho um canal chamado Tá No Jogo Vai lá, para quem não me conhece, eu era o mecânico, que ainda veio com o nosso canal lá Então galera, ó, se inscreve lá que tem muito conteúdo bacana para vocês aí, ó Bora pro treino! Galera, esse vídeo foi feito na Arena Soccer Grass Neymar, beleza? Se você quer vir jogar, quer vir treinar, cola aqui na Arena Soccer Grass Que aqui é a melhor de São Paulo, beleza? Então, bora pro treinamento Vamos lá, a gente vai começar com um treinamento aqui de explosão para ele no gol ali Ele vai relar numa trávida Eu vou mandar uma bola para ele rasteira aqui E a outra eu vou mandar uma bola meia altura Que aí ele vai ter que ter uma explosão boa ali Lô, rasteirei aqui Começa nessa trávida aqui, vem pra cá Foi Boa Boa Bora Forte lá Bora Boa Filma a cara dele, eu acho que ele tá cansado, vai lá É um treininho, é um treininho Eu não treino desde o ano passado Vamos ver o que ele tá aprontando aí, vai Qual que é o próximo? Qual goleiro que você é fã? Manuel Neuer do Bayern Bom goleiro, um brasileiro Diego Alves Muito bom goleiro Galera, vocês viram que o Diego Alves, ele tem um reflexo muito bom Então eu vou tá passando um dedo pra você aqui que agora, meu Eita Você vai ter que, ó Boa Galera, excelente Você viu a recuperação dele? Eu ainda não tinha pegado muito o que era o desafio, do nada ele jogou Ai, eu morri Bora, agora vamos fazer mais umas cinco dessas, vocês vão ver, é da hora Você que tem um amigo que é atacante, faz esse treino com seu amigo que você vai ficar fera demais no reflexo Bora, 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 bora Boa 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 Bora, bora E é isso, boa Você é louco Vou dar a nota pra ele Não, vou dar pro final Vamos deixar pro final Agora galera, eu vou fazer aqui com ele Uma saidinha de bola Isso daí é muito importante Tá acontecendo uns erros na série aí Pode estar acontecendo, então fica ligado aí Saidinha de bola, isso daí é o principal Bora lá, hein Foi Boa 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 A reposição dele é excelente Galera, agora vamos dar uma diferenciada aqui agora Subiu Tá o tempo da bola Bora, vamos Boa Galera, ó Vou dar a nota dele Eu vou dar a nota hoje Tá bom Tá bom Reflexo ali, tranquilo A gente fez ali o Usar a defesa ali Ele não se ligou qualquer do trabalho Mas mesmo assim ele conseguiu pegar a bola Então isso é um ponto positivo Saida de bola aqui, tranquilo E a fatiada que a reposição tá em dia Que isso é o principal, né Cara, ó O que eu tenho pra falar pra goleiro Meu, dicas O goleiro é uma posição, cara Que o cara tem que estar muito concentrado no jogo E é o que eu falo O goleiro, ele é o cara que tem a visão do jogo inteira Então o goleiro é o cara que ele tem que explicar, entendeu Tem que estar muito atento Tá orientando a defesa Porque acontece muito disso, entendeu Você não orientar a defesa aqui O cara pega e pode fazer o gol Então o goleiro, cara Ele tem que estar ligado no jogo Se você quer ser goleiro de futebol Não desistir do seu sonho Ou jogador de futebol Não desista do seu sonho Mas se alguém fala não pra vocês, cara Esse cara que tá falando pra vocês aí Não é nada É um zé ninguém Ele é treinador lá da escolinha dele E também tem canal no YouTube Canal da no jogo Vai estar aqui na descrição E o Instagram Meu Instagram é borges.87 E o meu Instagram é goleiro de capacete Então galera, esse foi o vídeo Valeu, falou e tchau E vou encerrar com travessão Falou E aí E aí